Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no Gart, que vocês amam tanto, vocês estavam pedindo muito essa bagaça Então estamos de volta com os mitos desenhistas Didi, Pixel e Gelone Pedro Clash E aí, Didizão? E aí, galera, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de vocês, é nóis, tamo de hoje E aí, Gelão? Como que você tá depois da viagem, cara? Tá feliz? Tô bem, cara, eu tô um pouco mais moreno Um pouco mais moreno, hein, Didi? Parece que é lindiano Eita porra Mas tá bem, cara, tá tranquilo Então vamos lá, partiu, vamos começar a desenhar aí, mano Vambora, entra aí Eu já vou começar, comecei no... Ó, esse aqui é... Mais fácil que isso aqui, só Aparentemente eu não completo as frases Eu tenho dificuldade Beleza, chupa aí, agora meu teclado tá certo Agora meu teclado tá certo Poxa, acho que meu teclado tá bugado Ah, ah, um falou que era o teclado no vídeo dele Agora o cara falou que a internet tá zoada Mano, tô baixando Resident Evil, véi Ah, tá, olha, spoiler aí, ó Ó, spoiler dos próximos vídeos do Geren, fica a dica Ah, ok, vou tentar fazer isso Isso, isso Isso aqui vocês vão ter que reconhecer o feitiço Já que eu não posso colocar cor Porque essa é uma nova regra, tá bom? Pra quem não sabe Feitiço de felicidade, mano, não é? Boa, Viner Lixo, vai se fuder, mano Felicidade Ah, tá, entendi Entendeu, né? Boa, moleque Claro que entendeu Yes Ah, moleque Ué, cara, mano, tu é muito desenhista mesmo, parceiro Pra bom entendedor, meia palavra faz Tem, claro Errou! Muito bom, mano Ué, feio Desenha muito, velho Puta que eu parei Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar Vinícius Não tem a palavra feitiço Ah, por isso que não tava indo, caralho Ah, ué, ué, você quer arrumar essas salas lixas aí, ó Ah, cala a boca, não chora não Meu teclado tava desajeitado aqui Calma aí que eu vou ajeitar meu teclado Aí, pronto, agora sim Já o teclado tava torto, moleque Ah, tá brincando, de novo isso Eu acho que eu só tenho isso pra desenhar nessa merda desse jogo, cara Eu vou te falar, velho, ó Como eu não gosto dessa merda, eu já vou dar dica pra vocês, ó Todo mundo mete executor já, velho A dica é essa, galera Quero ver se vocês matam Fácil, né, Leque? Vamos ver se o Jérgio vai matar Eu acho que ele não mata, hein, Didi Você acha que ele acerta, velho? Será que não mata, não? Eu acho que não, mano Eu acho que não, mano Eu tô perto, só que eu não sei porque Ó, outra dica, hein Ó, outra dica Ah, não, não é isso, mano É que eu não... É que o teclado tava torto lá, velho Arruma o teclado Mas é isso, cara Pô, eu lembro do jogo Eu tenho uma referência Aí quebram minha referência Eu entendi a referência Que merda, hein Ó, esse é Easy, hein Esse é Easy, hein Já tô falando que é Easy, hein Ó, presta atenção Vamos lá pro Easy Vamos pro Easy Ó, aí aqui vamos... Ó, errei que eu vou que era Easy Calma aí É Easy, mas pra quem sabe ganhar, tá ligado? Nossa, pera aí que tá muito zoado, pera aí Não é Easy Não é Não, não é executor não, pera aí Ih, rapaz Tá, eu vou desenhar do jeito mais fácil pra vocês, pera aí Ah, caralho Ué Ah, moleque Tá me zoando, velho Que que é isso, cara? Pô, tá facinho, mano Tá facinho, velho Como assim, velho? Não, não tava facinho Ah, meu Deus Não é, mano Para já, velho Ah, não, mano Pô, você é muito lixo, moleque Olha aí Lixo, mega servo, cara Mega servo aqui, cara Tava igualzinho, cara Tava igualzinho, velho Tava igualzinho, velho Tava igualzinho, velho Tava com o aparelho ali, assim, ó Aparelho, mano Tava com o dente Não era aparelho aqui Ah, era aparelho sim, cara Eu sou desenhista Eu que tava desenhando o lixo Respeita! É, é verdade O desenhista é ele Que tava desenhando, cara Você respeita, por favor Desenha assim É Isso Nossa, velho Fazer uma parada Vamos fazer uma Vamos fazer uma Vamos dar uma dificultada, né, cara Cubo mágico? Vamos dar uma dificultada, né Ah, muito lixo Só vem essas merda, cara Pelo amor de Deus Delícia Ah, pelo amor de Deus Coletor de lixinho quadrado O cara quer me fuder, né, velho O coletor de lixinho é meu Cala a boca Eu faço o jeito que eu quiser É dele, é dele Tchau Obrigado, de nada Beleza, eu vou lembrar disso Quando eu vou desenhar, mano Ah, velho Não acredito, mano Ai, essa vai ser muito difícil, velho Se fodeu Vai, mostra aí que você é desenhista, mano Liga essa mesinha aí Mete pipoco, velho Quero ver se é foda Ah, já sei Já sei Já sei Já sei Pô, se for muito difícil Já vai dando dica aí, mano É, mano É uma arena É uma arena Já vi que é uma arena Ah, que droga Eu queria tapar pra vocês não me verem Porra, meu Mas era meio óbvio Eu não sei o nome da... Eu não sei nenhum nome, velho Só sei na arena 10 Como é que ia saber? Burro pra cacete Acertei Caraca, acertei, mano Cê é louco Sou muito top, velho Cê é louco Eu não ia lembrar de nada Eu chutei, cara Que que é isso? Que que é isso? Vamos voltar pra cá Que deselegante Totalmente deselegante É, eu nem sei que arena que é essa Não sabe? É a sete, né? Que isso, mano É a sete Não sei qual que é, cara Sério mesmo? Não? Mano, eu não vou acertar Eu não vou acertar Como assim, Vini? Como assim, não lembra? Mas cê sabe qual é, né? Cê se lembra qual é? Não, ele não lembra, não Ele é burro, cara Não vai lembrar, não Eu tava chutando Eu tava pensando que era do Didi, mano Por causa do desenho que ele fez Olha esse silêncio que ele ficou Ele entrou no jogo pra ver qual era Jamais, amigo Jamais Nunca Nunca Jamais Você duvidando da minha índole Jamais, mano Vini roubadrão Cês viram o silêncio que ele ficou Ele pode até editar essa merda Mas ele ficou um silêncio mó tempão Ele tá me entrando no jogo pra enrolar, mano Jamais, miguxa Eu juro por Deus que eu não entrei no jogo, velho É, mas eu acertar Tô fazendo várias dicas sem nem perceber, mano Isso quando ele não fala carta, né? Ele não fala carta Executou 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 Vambora, vambora É Ah, moleque, tá muito fácil isso aí, moleque Tá muito fácil Aqui, ó Pô, cara Eu achei que fosse valquíria, mano Sou muito desenhista, moleque Na moral, para com isso, velho Eu não achei que fosse vir arqueiros novamente Que bosta Bom, se ferrou, então Sou trouxa É, eu não sou trouxa Ai, ai Galera, desta vez eu estou... Essa vai ser a verdade de ouvir, né? Não vai pra Hogwarts Ah Ah Errou! Ah, seu trouxa Pronto Acertei Yes Agora é exército, não, seu lixo Caralho, mano Maldito moleque, velho Por isso que eu falei, moleque Caralho, é muito lixo, mano Na moral, esse gero é muito lixo, velho Eu não lembro, né? Eu também só vou desenhar isso aqui Quero ver se os entendidores vão lembrar Não? Ué? Ué? Não é Mega Servo? É... Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro Eu lembrei Didi lembrou? Yes Não é só muito lá, na moral, cara Ah, que bosta Que memória é essa? É a camisinha Que bosta, parece uma camisinha desgraçada É uma camisinha ali Pô, pra mim ele estava zoando o meu Mega Servo ali, velho Certeza Então, mano, se eu precisar ser o Mega Servo, eu ia fazer direito Ah, meu Deus Ó, eu vou só fazer uma parada que eu vou ver se vocês vão matar, hein Vamo lá Nossa Que isso, cara? Comilanceiro Não se atentem aos detalhes, hein Tem um detalhe aqui no canto, ó, no cantinho Ó, ó, o detalhezinho aqui no cantinho é assim, ó Ó, ó, ó Ó Detalhe no canto, hein Mas se atentem aos traços Ué? Ah, não Ó, tem uma outra dica aqui do outro lado aqui Dá dica aí, moleque Nossa Uma outra dica aqui do lado, ó Ó, outra dica do lado Didi, não dá dica, Didi Se ele for esperto, ele vai saber, mano Se ele for esperto, ele vai saber, velho Ó, dá dica aí lá do outro lado, hein Que isso, Gelli? Pô, me admira Ô, Didi Didi, ele não vai acertar Se ele for esperto, ele lembra Mano Ó, outra dica, Gelli Ó, outra dica Ó, esse é uma dica, hein Por incrível que pareça, isso aqui é uma dica Ó É uma dica Não fala, não fala, velho Vamos deixar, deixa ele pensar Deixa ele quebrar a cabeça lá, mano E aí, Gelli? Nada, cara Ó, outra dica, hein Ó Posso pintar? Ah, tá Oxi Eu acho que o Didi deu muita ajuda pro Gelli, velho Eu acho O Gelli ganhou, mano O Gelli ganhou, cara Ganhei, seu troço Graças a Deus, né, Gelli Pra ele parar de chorar, pô Desde a última gravação, ele tá chorando que não ganha Lixo do inferno Ô, Vini, o Gelli é o Jamal, né? Claro que ele ia ganhar, né? Tem que ganhar, né, mano? Tem que ser um milionário, né, meu parque? Porra, olha a carta Nossa, não, calma aí Eu preciso desenhar essa, velho Porque essa aqui é diferente A primeira carta diferente que saiu Ah, começou ele Ó, ó Começou ele Ó, ó Se vocês assistem aqui As paradas Vocês jogam comigo Então vocês vão saber, mano Ó Suavão Suavão Ah Isso é muito fácil, meu parque Ah Ah, moleque É o Golem? Não, Golem, não? Isso Ah, gigante real Caralho, velho Sou muito deseísta, velho Bom, galera Então é isso aí Se você tiver gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like Porque o vídeo dos moleques Vai estar tudo aí na descrição também Valeu, Didizão Valeu, Vini, galera Se você gostou do vídeo aí Não se inscreve Se inscreve aqui no canal E dá muito like aí no vídeo Porque o Vini merece Porque ele é muito lindo Com essa barba É ridícula, cara Cala a boca, lixo A gente quer ser comentado Essa barba ridícula Quem que é mais feio? Galera, comenta aí Quem que é mais feio? Eu com a barba Ou o Gelli Preto, velho? Comenta aí, mano É o Papai Noel e o Indiano, cara Papai Noel e o Indiano Não, não, não Tá pauleiro Os dois tão feios demais, mano E é isso aí, geral Valeu também, mano Hashtag Papai Noel Hashtag Indiano Deixa o like aí Se inscreve aí Se você veio no meu canal Do canal Didi Tamo junto É nóis Valeu, galera E aí E aí E aí